Música O nome desse save é tão errado Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E seja bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio De SuperNep RPG, bora continuar Dando a gente parou, hoje eu não vou começar Com pressa não, hoje eu acho Que eu, eu acho não, hoje eu vou fazer o seguinte Ah, deixa eu ver lá aqui Como é que eu troco a NEP? Obrigado Eu troco a AIF Agora a gente bota a AIF No lugar da AIF eu vou pôr a NOAR No lugar da Chrome eu vou pôr a VERTE E no lugar da COMPA eu vou colocar a BLUNT Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que a partir de agora Eu vou separar meu time em duas equipes As equipes padrão A equipe das DEUSAS E a equipe que eu gosto de dar com a Chrome e a AIF Que é só uma equipe mesmo pra farmar Só pra dizer que eu tô aumentando o level delas Acho que a partir de agora não tem por que não usar essas quatro Tem uma outra skill Ah é, a BLUNT com uma skill chamada DISASTER Que também vai dar pra outra formação da Chrome Que é roubada pra caralho Então é Vamos lá Se eu não me engano o próximo boss é fraco contra gelo Então vamos lá Na formação de Na formação de magia Eu acho que eu vou Eu acho não Vou tacar Spirit of Lightning pra NEP Que não é build mágica É desperdício Então Ela tem Tem magia de gelo Ela tem útil de magia de gelo Vamos ver Na formação da Da Vert Ela pode Fazer porra nenhuma Ela pode gastar e se absorve Isso não é muito útil Nossa, custa 9 pontos de ação Então mini cura Porque eu acho que eu vou conseguir manter Essa luta de pé por muito tempo Não Nessa aqui Nessa daqui eu vou manter o normal ataque Nessa daqui eu vou manter o mini cura Que a formação de cura vai ser melhor pra isso A Vert tem um blaze Nossa, a Vert não tem magia nenhuma A Vert é só pra ficar acumulando pontos de ação Na formação da NEP Ela pode usar o Ki Tá, vou dar o Encouragement pra ela Nessa daqui eu vou Na formação dela ela vai usar Ki Sei lá Vamos no ataque Na formação de cura Ela vai tá com a Maria de Garden pronta A Maria de Garden demora pra carregar Mas quando você tá com a Lativa Vem do céu Xablau Tá Não é Não é tem magia de gelado Tem Glacisa Eu tô apostando um pouco também Vou falar a real pra vocês Eu tô apostando que a Eu tô apostando aqui Porque eu não lembro mesmo, tá Glace Zed Eu vou colocar Clássico Zed A Noir Ela não tem, né Ela tem Não, não tem As magia de gelado Deixa eu ver se a A Blanc Ela tem Só não tem Mas é o seguinte então É que eu acho que eu Se eu não me engano Esse boss era fraco ou contrário Então vamos lá Vou colocar Glace Zed Pra NEP Que ela vai poder bater Com um rápido Bem rápido Só carregando barra Glace Zed Pra dar dano E a Noir Deixa eu ver se ela tem Ah, ela tem Glace Zed Então já vamos Ah, não tem Glace Zed Não, né Ah, ela tem Então, porrada Cadê a Evil Edge Aqui Acho que ela não pode usar Nessa formação Evil Kiss Essa formação Ela pode Estou acirando Ela expama isso Nessa formação Ela usa Might Ele é bem forte Com a magia A Blanc Pode ser Glace Zed Então Pega essa aqui Ela não aprende Nenhuma magia de luz Então A Drone Edge mesmo Na formação Da Vert Ela cura E nessa formação Aqui Com o Minicura Pronto Quem que tá com o Minicura? A Nepe? Não, vai ter duas formações Então a Nepe vai pra Normal Ataco também Cara, eu tô 5 minutos Pensando em estratégia Porque eu sei que vai ser Uma luta chata pra caralho Por isso que eu tô Me preparando Pra o pior Que essa vai ser uma Esse vai ser um bom chatão Apesar de que Tem uma coisa boa Eu vou entrar com as 4 deuses Então eu vou entrar com elas Transformadas Porque na história Elas estão transformadas Então bora Aqui é a sala do Metal Dogu Caso vocês queiram farmar Mas eu não vou fazer isso agora Olha que interessante Essa placa O que é isso? Uma porta normal Nós não seremos forçadas A observar as pessoas Vivendo aí dentro Pra sempre Vamos Espere Tem algo escrito aqui Quarto da Cromi e da Filin Quarto da Cromi e da Filin Sim, esse é o meu quarto Quando eu ainda era uma deusa Era o quarto Onde Filin e eu morávamos Mas por que ele está aqui? Estuar está conosco há muito tempo Deve ser uma manifestação das memórias dela Mas por que apareceria diante de mim agora De todas as horas? Mas Não há outro caminho Devemos entrar Eu sei Eu vou abrir agora Está trancada Trancada? Não Não Eu acho que não Mas Não está abrindo Talvez seja uma memória Que você esteja tentando Não visitar A Cromi Bem ousada Da sua parte Dizer isso Ah, me desculpe Eu apenas Mano, agora que eu notei Essa fase que a gente está Esse mapa que a gente está É a fase do Airman Do Mega Man 2 E esse passarinho aqui É uma referência Daqueles passarinhos Que constam no bomba No Mega Man Eu não tinha Eu tinha notado Na última fase No último vídeo Que era a fase do Airman Mas eu não tinha Prestado atenção no passarinho Agora que é a minha ficha Mas vamos lá Mas você tem razão Se a cena que estou imaginando Está atrás dessa porta Então Eu não vou dar as costas A isso Posso ter me aposentado Mas ainda sou uma deusa Baterem retirada aqui Mancharia meu nome Como uma deusa Da primeira geração Diga-se de passagem Significa que nesse mundo Desse jogo Também existiram Várias gerações de deusas Pelo jeito Apesar de que não faria Muito sentido Quer dizer Significa que outras deusas Já eram antes dessas Quatro Sei lá É meio estranha a história Porque significaria que Essas quatro São a segunda geração Nem um mês Se vocês querem a minha opinião Mas enfim Meio furado essa fala Fura um pouco o roteiro Ah, você foi longe demais Chrome Tinha um bloco escondido Bem aqui Chrome e Firin Repara numa coisa A Chrome e a Firin Tem O olho da deusa transformada Apesar de elas não estarem Em um estado transformado Elas tem esse olho E também a Firin Foi desenhada Essa cara da Kotori Do Date Alive Só pra avisar Quero falar nada não Mas E bem Onde a gente já viu Uma Uma personagem Com os olhos Assim Os olhos de uma deusa Com essa cor E com esse cabelo Com essa cor de cabelo E com esse corte de cabelo Onde foi Que a gente já viu isso Hã? Hã? Acredito eu Que essa seria A forma humana De uma certa personagem Que nós encontramos Lá atrás No Rebirth 2 Só acho Há um almofado Em forma de bloco Aqui Eles investiram muito Essa temática de blocos Do Mario Mas vamos voltar A história Chega de easter egg Referência Sim Essa era a minha casa Nós duas vivíamos aqui Como deusas Então Fílin Era uma deusa Também Já tinha O pressentimento Eu fui a primeira Deste mundo E ela nasceu Para me dar apoio Deveria ter Deveria ter dito Isso antes Fílin Quando eu começo A correr Eu não consigo parar Morreria antes Antes do meu dedo Se quer soltar O botão de dash É Quando você está jogando Mega Man 0 E a porra do input lag Começa a atacar Você não consegue Se virar mesmo Isso é tão legal Sim Imagino que seja Ups Morri Sua vez Fílin Ok Eu gosto de explorar Cada canto Quando eu jogo Algum jogo Fílin é uma mulher Sábia Certo Aqui vou eu Você sempre deve jogar Livremente Fílin Aproveite os jogos Como quiser Eu estou tentando Eu estou tentando Tirar a caixa de texto Mas eu não lembro Como faz Eu não vou apertar nada Porque eu estou com medo De acabar esquipando Alguma coisa Depois eu abro Esse save aqui Em off E tento lembrar Qual que era o Botão Para fazer isso É super divertido O Chrome Adora os jogos No passado Fílin era uma boa Garota que gostava De jogar de tudo Duvido Que ela ia Aguentar jogar Mega Man Soccer Ela não era muito Boa no começo Mas continuava tentando Mas continuava tentando E ficava melhor Conforme o tempo passava Existem jogos Que não adianta Você só ficar bom Você depende De um RNG Fudido Né Fire Emblem Né Valkyria Chronicles E coisa do tipo Porcaria de mesa Porcaria de mesa E aí E aí E aí Ela mordeu a língua Não consegue nem falar direito Mordeu sua língua Não Está tudo bem Está tudo bem Se aconteceu Você sabe Cromi Só tonta Você é uma malvada Eu te amo Jeito estranho De dizer que é uma pessoa Mas ok Vocês dois se davam Muito bem Realmente nos dávamos Eu também adorava ela Guardo com carinho As memórias que tenho dela E o tempo que passávamos Jogando juntas Um dia ela apenas desapareceu Quando a encontrei Ela era a líder Da Bomba Ixmori Eu não tenho nenhum desejo De derrotá-la Mesmo agora Eu apenas quero a velha Filling de volta O seu plano é fazer ela Voltar ao normal Então Nepe Até transformada Você não solta essa ideia Você não larga esse osso Não Isso é maravilhoso Exatamente o que o herói faria Eu estou de acordo com isso Obrigado Blackheart Pelo menos você me entende Você ainda está falando Sobre ser um herói Mesmo nessa forma Ah que seja Sim eu também concordo com esse plano Posso dizer Vendo a Filling jogar seus jogos Que ela é uma boa pessoa Lá no fundo Eu nunca vou esquecer Que ela tentou Queimar livros Mas acho que eu posso Perdoá-la Eu vou ajudar também Obrigado Obrigado a todas vocês Aquele é Ristuar Certo? Do seu lado? Ah Eu sempre estava Lá no fundo Eu estava Nascido Sim é Ristuar Sempre leal Sempre do meu lado Que nostálgico A Ristuar Deve estar tipo Dá para vocês duas Parar de fazer barulho Eu quero dormir Porra Eu quero dormir Porra Ristuar Eu ainda posso ser a deusa da Filling? Nossa Não tem efeito nenhum Literalmente Até ela transicionou E pronto Vocês viram que Bela voz Caralho Alguém já estava Com preguiça Na hora que estava Fazendo essa cena E ainda tinha Um continente inteiro Para explorar Então isso ainda Era possível Parece que eu ainda Posso fazer uma diferença Essa é a Chrome? O que é esse console? É o meu É a minha É mais velho E seu poder de processamento É uma piada Para todos de vocês Mas é o meu Ristuar Ele joga jogos... Ele roda jogos retrô, certo? Retro? Nossa, eu realmente estou ficando datada Nossa, sabe só o que essa expressão quer dizer Deixa eu ver aqui Para variar, não tem, né? Deixa eu ver se eu descubro aqui pelo contexto Acho que Over the Hill, no caso, é ficando... Está ficando velho ou coisa assim Ai, cala a boca Temos que fazer... Nós conseguimos o que precisávamos aqui Então vamos voltar Certo Não, e elas teleportam para, tipo... Literal, não tem uma animação... Mano, não teve uma transição entre essas cenas Para mim que alguém preguiçoso para caralho Simplesmente decidiu... Ah não, eu estou com preguiça de fazer essas cenas todas aqui Então é, foda-se Caralho, 20 minutos já, galera 20 minutos de vídeo de diálogo Mano, no final desse jogo é muito pesado O que? O que é isso? Enorme Minha forma? O que que aconteceu? Eu perdi minha forma de deusa Pessoal, ah, fico muito feliz que vocês estejam bem Sim, eu vi tudo Chrome, Neptune e as outras herdaram o seu papel Você não é mais uma deusa Você só conseguiu acessar aquela forma porque estava na minha memória Mas, felizmente, seu poder deve ter voltado agora Agora ela pode usar aquela aura de... Aquela aura para carregar a barra e usar aquela aura O problema é que carregar aquela barra, velho, demora tanto Que não vale a pena usar Sem brincadeira, eu zerei o jogo inteiro sem usar aquilo Eu consigo sentir E é tudo o que eu preciso Sim, vamos contar com você E pensar que eu viria você dizer isso para mim Se ele ainda é Deus-herói Graças aos céus você está bem O que aconteceu com a Arte e com a Esther? Quando aquele Pokémon gigante apareceu O Arte gritou Esse é um jogo de merda E saiu correndo Esse é um jogo de merda Ai, caralho É verdade, meu Esse jogo é meio merda às vezes mesmo Será que essa aí era o... Será que essa aí é a opinião do... O desenvolvedor, ele já estava tão cansado nessa hora Que ele falou isso Ei, olha a boca E que diabos é essa coisa? É um monstro-chefe Não parece que... Mas não parece que sofreu nenhum experimento Ele parece nervoso Ele parece nervoso Tradução Humanos Vocês sequestram meus irmãos E mudam suas formas Como vocês ousam Parece que ele é o líder dos monstros nessa área Tomem cuidado Ele está nos acusando de algo que não fizemos Duvido que ele esteja aberto a resolver os problemas diplomaticamente Ristuar, pode dizer a ele que não somos culpadas? Sem tempo pra isso Só que vem ele Eu espero que eu tenha colocado a fraqueza certa Esse bicho demora pra morrer E ele é forte contra físico Absorve fogo Perfeito Não, tá Dream Edge eu acho Eu não sei se é físico, tá gente? Vamos lá Toma Na formação mágica eu vou só fazer spam Olha o que ele expande magia Bicho, você não bateu, cara Qual o problema? Bicho, eu nem bateu, velho Que luta ridícula Na moral O famoso boss broxante, né? Pegamos ele Ai, eu tô esgotada Voltamos a ser humana de novo Ficamos sem shares Não sei se fizeram bem durar tanto tempo No mínimo as shares que elas gastaram Elas gastaram É, elas gastaram não, né? Porque elas Acho que elas ficariam menos tempo Sei lá Se não tivesse entrada na Ristuar Não sei Olhem, ele ainda tá se mexendo Claro Celso, por favor, fique no chão Devemos fugir? Maluco, esse vídeo tá estranho Agora uma gata gigante super crescida Tá falando com um dragão Eles estão conversando? Me pergunta só se tá tentando convencê-la A não se forçar a se mover Eu espero que sim Ah, qual é? Esse bicho é mó fraco Uau, vocês são incríveis Cara, vocês realmente salvaram nossos traseiros Peraí Vocês tem um fodendo robô gigante Que deu trabalho pra Blan e pra Vert Aí a Blan e a Vert Enfrentam o fodendo dragão Estão lá Entre aspas De boa E vocês não conseguem bater no dragão? Meu Deus, velho Alguém errou em alguma coisa No roteiro aqui Vocês são todos super fortes São vocês Eu estou realmente grata Vocês deixaram isso muito fácil pra nós Vamos continuar de onde paramos então O quê? Você é terrível Cadê sua honra? Deixei em casa, moça É estratégia Tem que usar a cabeça pra terminar jogos de merda também Vem, vamos lá O quê? Bosmon Ai meu Deus do céu Que merda Ah, eu não trazi né A Verge falou O chefe está se levantando Essa não Estar com os dois Vai ser impossível Ele está agindo diferente Restore Ele disse Eu sinto muito Parece que eu estava enganado Deixa a raspa do tacho comigo Devemos agradecer a Airee por isso Mas você realmente convenceu ele, não é? Mas que diabos Ele está vindo pra cá Ei Fiquem firmes soldados Aquele monstro tem o nome de vocês nele Você não pode estar falando sério Rei louco Isso é impossível Apenas faça isso logo Eu tenho um encontro com a pequena nepirrata ali Eu também vou brincar Vamos brincar Parece que o chefe cuidou dos outros soldados Vamos nessa Mas perdemos nossa forma de deusa Um momento Um momento Algo está estranho É fraco Mas eu sinto Energia Cher O que? Como isso é possível? Ih, agora não É perigoso Vamos lá, vamos lá Não fiquem paradas Vamos nessa Ai, eu nem equipei nada Para enfrentar essas duas Mas tudo bem Ah, tá bom É melhor vocês se segurarem firme Bem, você impediu por isso Eu vou acabar com você Certo, vamos aumentar isso para a dificuldade inferno Então espero que sejam prontas Obrigado por assistir Obrigado.